Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Leutério, e hoje eu vim trazer pra vocês um ponto bem bacana. O nome desse ponto é ponto elástico. Lembrando que você pode usar várias espessuras de fio e de agulha. Eu, como sugestão, vou usar aqui na aula o Barroco Maxcolor nº 6 e a agulha nº 3,5. E antes de começar a nossa aula, você que ainda não curtiu, não compartilhou o vídeo, compartilhe pra que mais gente possa vir crochetar aqui junto conosco hoje. Para a amostrinha do nosso ponto, eu fiz aqui 25 correntinhas. Venho trabalhando, pulo a primeira e venho trabalhando, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base até o final dessa carreira. Finalizada a nossa carreira de base, vamos começar o desenho do ponto. Uma corrente e trabalho pegando só na laçada de trás do ponto, fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto da carreira de base. Então, só laçada de trás, passo a agulha e prendo com um ponto baixíssimo. E assim, vamos trabalhar até chegar ao último ponto da carreira. Cheguei ao último ponto, viro o meu trabalho, faço uma corrente e mais uma vez, um ponto baixíssimo pra cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Vamos percorrer dessa forma ao longo de todo o trabalho. Um ponto baixíssimo pra cada ponto da carreira de base, até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da carreira, viro o trabalho e mais uma vez. Uma correntinha e um ponto baixíssimo pra cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Dessa forma, nós vamos trabalhar até atingir o comprimento necessário pra fazer a base do trabalho que vamos executar. Então, podemos variar bastante fazendo vários tipos de trabalho. Eu vou fazer mais algumas carreiras pra que vocês possam ver como fica o desenho do ponto, como ele é bonito. E ter aí várias ideias pra soltar a imaginação e usar esse ponto em vários tipos de peças. Aqui eu já fiz mais algumas carreiras, olha só que legal, que bonito fica o nosso ponto e que diferente, né? Ele fica parecendo um tricô quando eu faço as peças com ele. Então, todo mundo pergunta, nossa, mas é crochê mesmo? E ó, o porquê do nome dele? Ponto elástico. Então, como eu disse pra vocês, vocês vão poder usar esse ponto em vários tipos de peça. Por exemplo, ó, imagina um cos de saia, shorts, usando esse ponto. Uma almofada, ele fica muito bonito. Outra sugestão são as golas. Então, ficam muito bonitas usando esse ponto. O ponto elástico em crochê. Mas, vocês vão poder usar aí em várias peças, como eu disse pra vocês. E vocês mesmo vão se surpreendendo a cada peça confeccionada com esse ponto. Ou usando esse ponto com outros, né? Usando junto com outros pontos na confecção das peças que vocês vão confeccionar. Bem, gente, então, dessa forma, nós finalizamos a nossa aulinha. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!